Passa Chaves em Portugal, será? Cara, eu não sei, velho. Eu acho que Chaves passou mais no Brasil do que no México, né? É, então... Tem um rolê, Limas, que eu tenho que fazer, velho, que eu tô guardando pro momento certo aí, velho, que é o seguinte. O SBT, ele comprou, velho, mas ele não comprou nem todas as temporadas. Pô, ele não chegou nem perto de comprar todo o conteúdo que tinha, tá ligado? O Chess Merito. Então, velho, teve uma vez que eu fui lá no México jogar, e eu fui numa loja lá, Limas, e eu descobri que tem... São muitas coleções e temporadas de tudo que é Chaves, Chapolin, Chespirito. E, mano, imagina, velho, deve ter vários episódios inéditos, velho, inéditos. Tem vários episódios que a gente nunca viu, velho. Ele tá só nos arquivos lá. É, então... Não, eu não tô falando que eu vou comprar pra passar aqui, né? Não sei se aí... Eu tô falando que eu vou comprar pra eu assistir mesmo, porra. Não é? Cada um se vira aí. Compre o seu também, velho. Galera, acabou a live agora. É. Tem aí um episódio inédito. Você, porra, já pensou, Nilinha? Pô. Então, aí. Fiquem agora com esse episódio inédito. E a secude, né? Posso ver. Posso ver, velho. Só mais, posso. É, eu não sei. O Brasil, o Brasil, o Brasil. Ah, é. O Brasil, na verdade. Ué. Só mais, posso. Isso aí deram só a polinha, Nilinha. Deram só a polinha, velho. É dura. A expectativa é do torcedor brasileiro, tá ligado? A fúria tá em choque. O Fallen e o Arte devem estar numa mesa ali com os mapas, trocando ideias em choque. Tudo um nervoso com o outro. Aí mostra a realidade. É o Fallen lá, tocando um violão. Cegado. Essa aqui é pros românticos. É isso, né? Tocando Free Fallen é o nome dessa música. Ah, é? É. Free Fallen. O filme da Barbie chegou no Brasil, contudo. Muitos gostaram e muitos odiaram. Percebo até mesmo uma certa guerra política acontecendo. Eu não posso opinar, pois francamente ainda não assisti o filme. Mas e aí? Qual é a sua opinião? Vale a pena? Vale a pena? Cara, eu não vou assistir no cinema não, velho. Mas daqui a pouco vai sair pra alugar essas coisas. Aí eu acho que... Eu acho que eu alugaria, velho. Vale, vale, tá valendo. Cara, em algum momento vai rolar, velho. Em algum momento vai rolar, velho. Pô, ah, vai alugar a capa. Eu tenho medo de pegar vírus, velho. E hoje em dia, pô, dentro do negócio, você vai no cinema. Você vai no cinema sem maldade nenhuma, velho. Você vai no cinema, tem o estacionamento do shopping, que é caro. Aí você tem a pipoca, que você compra por uma televisão. Aí você tem os ingressos. O ingresso de cinema tá o preço de uma mensalidade de faculdade, não é isso? Aí você vai gastar... Porra, quando tá saindo o casal no cinema? Não, você é rico, mas eu não sou trouxa, né? Aí, quando você vai alugar o filme... Eu aluguei uns essa semana. Hoje em dia, você tá alugando esses filmes digital sem risco de pegar vírus, sem nada, assistindo o conforto da casa. Juro pra vocês, velho. Os filmes bons, os caras tá cobrando R$6,90. R$15,00 no máximo, no máximo, pra alugar nessas plataformas aí. Pô, você já paga a plataforma, você já paga um monte de coisa. Os filmes hoje em dia, pra você alugar, é R$6,90, R$15,00, velho. Vale a pena. Ah, mas, pô, eu vou baixar o torrent. Ah, esse PC tá cheio de vírus aí, velho. Vai ficar que nem o PC do botão, velho. The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more, that plants a fire in our hearts and brings peace to our minds. That's what you've been given me, that's what I'd hoped to give you forever. Damn, that's deep. O melhor amor é aquele que acorda a alma e te faz querer mais, que planta um fogo no seu coração e traz paz pras nossas cabeças. É isso que você tem me dado. Não existe um amor assim que traz paz, não, velho. Ou dá merda, dá fogo, dá paixão ou dá paz. Os dois não dão ao mesmo tempo, não, cara. Não sei que dá onde você tirou isso aí, não, Rodrigo, não é? Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como ter tudo, não, velho. Você sabe que se dá tudo isso aí, é o diabo, velho. Isso aí é o demônio. Isso aí vai dar merda, velho. Não tem como, velho. Cara, ou é amor, tranquilo, companheirismo, e dá paz, né, e tal. Ou é esse fogo aí do capeta, velho, que vai queimar todo mundo, velho. Não tem como ser os dois, velho. Não, mas vocês estão, cara, vocês estão confundindo as coisas. Ah, alolete, vai dormir no sofá. Cara, olá, olá, olá. Amor, você tem paz ao meu lado? Como não? Tá vendo? É o fogo, velho. Tá vendo? Você acabou de mostrar o que eu acabei de falar. Se tem o fogo, se tem a paixão, se tem o negro, não tem paz. Tem. Não tem? Não tem. Ou é uma coisa ou é outra. Isso que você acabou de me ajudar, você já me provou o ponto. Então, ó, ou você tem paz, ou você tem um monte de... É difícil explicar. É fácil. É, é complexo. Ó, peraí, aqui agora ficou difícil, peraí, ó. Damn, that's deep. O melhor amor é aquele que acorda a alma e te faz... O melhor amor é aquele que acorda a alma. Já não gosta de acordar cedo. Aqui acordou a alma. Calma aí, eu tô te explicando, tô te explicando. Melhor, você não gosta de acordar cedo. Então, pera lá, acordou já aqui. Te faz querer mais. Te faz querer mais. Beleza? Que planta um fogo no seu coração. Que planta um fogo no seu coração. É. E traz paz pras nossas cabeças. E traz paz pras nossas cabeças. É, acorda cedo, tem fogo no coração. Tem paz nisso daí? Como tem? Como tem, indo? Mas quando eu fiz a primeira pergunta, que é aquela que vem do instinto do ser humano. Você tem paz? Você falou, lógico que não. Então, então não tem paz. Como não é? Qual paz que a gente tá falando? Não, quer falar, tem que falar próximo ao microfone, porque senão tá vazando. Ó, a explicação da Megera. A explicação é o seguinte, a paz é diferente da tranquilidade. A paz que eu digo, eu não tenho paz lá do Lugal, ele me atormenta o dia inteiro. O dia inteiro me atormentando. Mas, por exemplo, é uma pessoa que eu tenho uma tranquilidade de que eu não preciso me preocupar em relação a ter outros relacionamentos, ou querer outras pessoas, ou é um amor indeciso, é uma coisa que eu não tenho. Eu tenho uma tranquilidade em relação a ter um relacionamento com ele. Agora, paz eu não tenho, não. Então, é o que ele falou. A palavra é você resumir, a tranquilidade dá um beijo. Ah, vagabundo. Tá vendo? Pronto. Pô, aqui é sério mesmo, velho. Vamos analisar. O motoca, com a placa de sua moto levantada, cruza com uma viatura da polícia militar em São Bernardo do Campo. Cara, nesse momento, nem eu tô vendo a viatura. Você tá vendo a viatura? É a van. É a van. Não é a van do velho da van. É a van lá da frente, ó. Lá na casa do car... E ele já viu e falou, vixe, saca? Aí, ó... Aí não, me ajuda. Aí não, me ajuda. Me ajuda, senhor. Ó lá, aí ele passa num posto, tá ligado? Tem o posto Ipiranga. Tem a cafeteria do posto Ipiranga MPM. Ele pode dar uma seta, entrar, tomar um café. Não, é pelo conteúdo. É pela burrice, velho. Não é possível, velho. Como assim é pelo conteúdo, velho? Porque, cara, vocês tomam em quadro, multa, chance de perder a moto pelo conteúdo, velho. Não é possível, velho. Será que os policiais vão perceber? Aí ele para, ele vai... É, é... Oi, meu chapa. Ele já não parou onde é pra ele parar ali na frente, né? Ó lá, ó lá. Ó lá, já desceu. Já desceu. Agora, ó. Ó, ó. Aí, legal. Aí. E essa placa levantada? Agora, já dá ali da coisa. Ela tem um medo do apoio. O seguro tá vencido. Aí, ó. Aí. 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 Seguro tá vencido. Já vou abaixar. É impossível ser pelo conteúdo, cara. Cara, é impossível, velho. Porque, tipo assim, você quer me desafiar. Esse cara é mais inteligente de fazer isso pelo conteúdo do que ele é burro de só ter sido burro, velho. E eu não compro esse desafio do que o cara é inteligente o suficiente pra fazer isso pelo conteúdo, velho. Eu tenho a certeza absoluta que parece que é pelo conteúdo, mas é só burrice, velho. Eu tenho certeza absoluta, cara.